Muito bem, é uma semana mais curta do que habitual, nós jogámos domingo, temos 4 treinos durante a semana, estamos a meio dessa preparação, até agora está a correr bem, estamos naturalmente a prepararmos o melhor possível para enfrentarmos esse adversário que eu considero difícil, vamos jogar no campo deles, inclusive eles recentemente venceram o Sagrado da Esperança, portanto é uma equipa que tem vindo a melhorar a sua performance e nós estamos a prepararmos o melhor possível, com algumas baixas, mas acredito que vamos estar em bom nível para enfrentar esse adversário. Olha, o estado anímico tem que ser trabalhado todos os dias e efetivamente nós não ficámos satisfeitos, os jogadores são os primeiros a não estarem satisfeitos com os resultados, porque eram 2 jogos em casa que nós queríamos vencer até para nos posicionarmos melhor na tabela e nós trabalhamos o estado anímico todos os dias, nós sabemos, temos consciência que podíamos ter feito mais, mas também temos consciência que o nosso valor não desapareceu de um dia para o outro e continuamos a trabalhar, temos é que lamentar as ausências neste jogo do Pati e do Lito que levaram cartão amarelo no último jogo e infelizmente nos últimos jogos os árvores têm-nos carregado muito com amarelos. Mas o estado anímico, o estado anímico vai-se trabalhando e está bem, a equipa está bem, claro que não estão satisfeitos pelos últimos resultados, mas estão conscientes de que têm que fazer tudo por tudo para vencer este próximo jogo, é muito importante para nós vencer este próximo jogo e os jogadores têm-se empenhado, têm-se empenhado, nós às vezes podemos até de uma forma algo exagerada dizer que o jogador não se empenha, mas é a regra geral, este grupo de trabalho tem sido um grupo muito empenhado, que faz o seu trabalho, profissional, sério, às vezes a bola bate na marra e não entra, é um problema, é o futebol, mas estamos empenhados e estamos a trabalhar. Sei que vão estar a ouvir e a ver à distância e se houver adeptos naquela zona que vão ver ao estádio, naturalmente nós precisamos sempre muito do apoio de todos. Eu tenho notado ao longo do tempo um trabalho muito bom por parte da comunicação do clube, no que é o difundir a marca, o publicitar as atividades, o chamar com ideias novas e o chamar novos adeptos e tenho também notado algum crescimento. Eu gostaria muito um dia destes de ver este estádio repleto de adeptos do Inter a apoiar a nossa equipa, portanto, aqueles que vão aos poucos aparecendo e fazendo parte desse grupo, estejam connosco, apoiem os jogadores. Sei que não é fácil, por vezes temos aquela expectativa de que a equipa ganhe e não ganha e há uma frustração, mas pensem que os jogadores são os primeiros que sentem essa frustração e que querem muito ganhar. Portanto, o vosso apoio é fundamental e continuo a contar com o vosso apoio. Obrigado. A preparação foi boa, né? Como digo, todos os jogos sempre a preparamos bem, porque sabemos que não tem jogo fácil, todos os jogos são difíceis, mas esse não vamos mudar nada, independentemente do resultado do jogo passado, a cabeça está erguida, trabalhamos bem durante a semana e vamos lá para conseguir os três pontos. Eu digo que a moral está boa, independentemente do resultado que tivemos nos jogos passados, isso nunca mudou nada, nunca interferiu nada, porque temos um foco, que é ganhar em cada jogo, só mais pontos depois é que vamos fazer as contas no fim do campeonato. Eu digo que vou dar o meu melhor, cada jogo que é solicitado pelo míster, eu sempre dou o meu melhor e procurando trabalhar e ganhar o meu espaço, né? Claro que sim, o foco sempre é esse, nunca mudamos o foco, é vitória, vitória, por cima da vitória.